Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o ponto da virada que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Com interesse e curiosidade pelo mundo espiritual, ainda muito cedo na vida, o Sandro Alves de Arantes envolveu-se com o Espiritismo e ali ficou durante 16 anos. Sua história de conversão é cheia de muitas dores e alegrias. Mas o incrível mesmo é como a misericórdia de Deus o alcançou e ele aceitou a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. De um ex-babalorixá a um obreiro na causa de Deus. De um ex-pai de santo a um santo do pai com a vida definitivamente transformada em 180 graus. Sandro, que privilégio para a gente ter você aqui. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Prazer é todo meu, né, Clarina? É um sonho estar aqui com você, né? Porque a gente vê tantas belas histórias, né? Tantas histórias lindas, mas realmente é um prazer enorme estar aqui. Obrigada. E você veio lá do norte do Paraná pra estar aqui com a gente. É uma honra, viu? Um abraço para o pessoal lá da sua família, da sua cidade. Obrigada. Sandro, como é que começou esse seu interesse pelo sobrenatural, pelo Espiritismo? Como foi? Bom, na verdade, como tudo, algumas coisas não têm explicação. Outras são explicações simples, né? Por exemplo, eu saí muito cedo da casa dos meus pais. Acabei de morar na casa de um tio, de terceiro grau, e ele era um pai de santo. Ele era um... ele dava com banda. E ali eu ficava escutando aquelas batidas de tambores, e aquilo mexia muito comigo. A música em si mexia. E aí eu acabei me envolvendo com isso. Não tem como, morando na casa dele, né? Ouvindo aqueles sons. E acabei indo, indo, e quando eu ouvi, já estava dentro. É. Quantos anos você tinha nessa ética? Tinha 11 anos. 11 anos. E aí você já começou a se envolver. Até que ponto você se envolveu aí com esse mundo do Espiritismo? Fui num grau muito elevado dentro do Espiritismo. Passei por várias fases, né? Com 11 anos ali, comecei como um ogã. Com 12 anos, já era um ogã preparado. Eu era o responsável pela musicalidade, né? Para descer os orixás. E o tempo foi passando. Com 14 anos, já fui preparado como sacerdote de umbanda. Olha. Já com 14 anos, já liderei. Comecei a liderar o terreiro, que era do meu pai de santo, com 300 médiums. 300? 300 médiums. É mesmo? Você já se tornou um líder ali no meio, com 14 anos? 14 anos, né? E ali não parou, né? Com 14 anos, eu tinha toda uma autoridade, né? Dentro do Espiritismo. Com 16 anos, a gente começou a se envolver com outras coisas. Comecei a me envolver com a Associação de Umbanda e Candomblé do Brasil. Associação de Umbanda e Candomblé do Brasil. Que tipo de envolvimento que você teve? Minha parte era administrativa. Eu fazia parte do conselho, no princípio, né? E eu viajava dando palestras sobre mediunidade, sobre espiritualidade. Então, os outros pais de santos paravam para me ouvir. Isso era em que cidade? São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. E você viajava pelo estado de São Paulo? Pelo Brasil todo. Pelo Brasil todo. Dando palestras para quem? Para pais de santos. Todo adepto à religião espírita. Eles pagavam para estar ali no momento, para ouvir as minhas palestras. Eles pagavam para te ouvir. Nisso você já estava com quantos anos? Comecei com 16 anos. Com 18 anos houve uma outra virada. Porque a gente começa a se envolver no mundo. E eu passei de sacerdote de Umbanda para Babalurixá. Com 18 anos. Aí eu já mudei de Umbanda para Candomblé. Ah, tá. Foi para o Candomblé. Que é uma outra ramificação do espiritismo. É uma outra ramificação. como tem várias, né? Ela praticamente culturou chás africanos, né? Dentro, aqui no Brasil. E ali eu comecei a ter vários filhos de santos espalhados pelo Brasil. Eu cheguei a ter um barracão com 3 mil médiuns. Olha só! Com 3 mil médiuns ali, né? Filhos de santos, na verdade. Quer dizer, sua vida estava 100% envolvida. O espiritismo não era uma coisa de fim de semana ou de uma vez por semana para você? Era um estilo de vida. Era a minha vida. Olha só! Era o que eu pensava, o que eu imaginava. Era tudo para mim. E você, esse seu envolvimento ali, você teve curiosidade, como você disse, já duas vezes se referiu à África, né? Você chegou a pesquisar mais, estudar mais? Então, como eu sempre fui muito profundo em tudo que eu faço. Eu gosto de fazer bem feito. Então, eu gosto de buscar conhecimento. Com 20 anos, eu resolvi viajar até a África. Porque como eu lidava com o chás africanos, eu queria conhecer melhor culturas, costumes, um pouquinho do dialeto das nações que eu cultuava. Eu acabei viajando ficando três meses na África. Ficou três meses na África? Fazendo o quê? Lá, a gente visitou muitas tribos. Conheci a raiz mesmo da religião, né? Só que ali eu acabei conhecendo um outro lado que eu não conhecia até então, que é a magia negra, né? Porque quando eu fui sair do Brasil para ir para fora, eu era muito respeitado no meio, né? No meio espírita. Eu era muito respeitado. Quando eu voltei, eu já não era mais respeitado. Eu era temido, porque eu voltei já praticando um outro tipo de espiritualidade, né? Já era magia negra. Então, assim, era algo muito, muito além daquilo que eu imaginava que poderia existir. Em que sentido, assim, deixou de ser respeitado para ser temido? Porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo. Quando você fala em bruxaria, em magia negra, as pessoas têm medo. Elas começam a te olhar de uma outra forma. Não é igual ao Pai Sandro, né? Que eles me chamavam, né? O Pai Sandro foi para lá, né? Voltou diferente. Até como pessoa, eu mudei muito, porque você vê muita coisa feia, muita coisa... É difícil até explicar, mas você acaba mexendo com você. Olha! Eu tenho até uma pessoa muito ruim, assim, de coração. Quando eu voltei de lá, muito dura, né? Deixei de acreditar nas pessoas, né? Isso foi muito forte para mim. Nessa época, Sandro, o que você acreditava, assim, como um ideal de felicidade? Que tipo de ambições que você tinha? Quais eram os valores que você alimentava? Minha vida era dedicada aos orixás, era regida por eles, entre aspas, né? Eu acreditava que eles... Eu não acreditava no bem e no mal. Eu acreditava que eu fazia o bem e eu fazia o mal. Escolher era a minha. Eu não acreditava que existia Satanás, era o inimigo e Deus era o Pai. Eu não acreditava nisso. Eu acreditava que eu era o Senhor do meu destino. Até que a gente, quando era espírita, a gente fazia muita caridade, né? Porque a gente achava que boas ações, atraia boas ações, né? Mas, dentro da hierarquia, eu queria crescer, né? Ser reconhecido e conseguir isso, né? Conseguir fama, conseguir dinheiro, né? Estava, assim, num auge da minha vida. Olha só. Isso com 22, 23 anos. Eu estava num auge que muitas pessoas chegam com 50, 60 anos, instabilidade financeira, né? Estatus, né? Moral. Então, estava num auge da minha vida. Alcançou isso tudo muito cedo na vida. Que tipo de crenças que você tinha naquela época que eram contrárias aos princípios bíblicos? A mortalidade da alma, né? A comunicação entre vivos e mortos. Isso era o mais forte, né? Todas as religiões, os espíritos, é a base, né? A base é a comunicação entre um mundo visível e invisível. E isso, para você, era verdade absoluta? Ninguém conseguiria rebater isso comigo. Eu era catedrático, né? Por isso que eu dava palestras, porque eu tinha argumentos, né? Eu usava até, às vezes, a própria Bíblia, né? Um texto fora do contexto, né? Para poder pregar, né? Ali para os adeptos. Vê que coisa! Sandro, se a gente olhasse para você ali com 22, 23 anos, o que você me diria que te impediria 100% de aceitar uma religião cristã, protestante, tradicional, se alguém chegasse para você? Por que era difícil para aquele Sandro se converter? Porque as minhas raízes dentro do Espiritismo eram muito fortes, né? Eu costumo dizer que o Espiritismo é a religião do medo. Enquanto Deus é amor, o Espiritismo é a religião do medo. Você tem medo de tudo. Você não abandona isso, porque você tem medo que alguma coisa aconteça. Então, é a religião do medo, né? Então, no fundo, no fundo, você não larga o Espiritismo porque tem medo, porque conhece uma outra religião, outra doutrina. Você tem medo de largar aquilo. Medo que alguma coisa sobrenatural te aconteça, medo de uma perseguição, né? E eu tinha uma raiz muito forte no Espiritismo. Assim, humanamente era impossível alguém dizer, não, um dia o Sandro sairá da religião. Humanamente ninguém ousaria falar isso. Em algum momento te passava pela cabeça em abandonar tudo, em viver um outro estilo de vida? Você tinha seus momentos de questionamento? Não, não. Eu era muito... Eu sempre fui muito inocente, eu acho, nas coisas. Eu acredito até provar o contrário. Eu acredito em tudo, né? Então, eu busco conhecer, mas eu acreditava realmente naquilo. Eu acho que foi por isso que eu tive tanto sucesso naquilo que eu fazia, porque eu realmente acreditava. E eu era respeitado porque eu levava uma vida bem rigorosa ali dentro dos princípios do Espiritismo. É certo, é certo. Errado, é errado. Então, impunha um pouco de respeito às outras pessoas, né? Bom, se você estava tão certo de tudo, sem passar por nenhuma crise ali na sua religião, tão enraizado, 100% envolvido, o que aconteceu que desencadeou um ponto de virada na sua vida? Bom, acho que Deus já tem tudo... não tem nada que seja de graça na vida, né? Deus tem tudo sob controle, né? Eu estava ali já com meus 26 anos ali, quando era um domingo de manhã, eu recebi a visita de dois rapazes, né? Eu estava já com a minha alimentária, com turbante na cabeça, com os colares, pronto para uma atividade no centro. Eu tinha um centro espírita que ficou atrás da minha casa. O que você ia fazer naquele domingo? Eu tinha uma sessão espírita, uma corrente com os médios, né? É como se fosse uma reunião mensal, né? E eu estava pronto já para esse compromisso, né? A campainha tocou e a empregada foi atender. Quando eu fui atender, eu falei, não, eu já estou saída, eu atendo. E quando eu abri a porta, tinha um moreno alto, um branquinho mais baixinho, e o branquinho baixinho quis correr. Eu me lembro muito bem que o moreno alto, assim, segurou na mão dele, né? Para que ele não saísse, né? Porque eu achei que eles levaram um susto, eles não esperavam, né? Porque já era bem cedo de manhã, né? E eu atendi eles, eles falaram que estavam fazendo um trabalho na região, né? Vendendo alguns livros sobre saúde, sobre plantas, plantas tudo, a vez, era considerado um curandeiro, né? Conhecimento para mim nunca era demais. E eu recebi eles, e eles me mostraram os livros, eu comprei dois livros deles, uma revista. É mesmo? Que livros que você comprou? É, planta pela natureza, né? E um outro livro que falava sobre criação de pais, sobre pais e filhos, né? E eu me lembro que eu comprei os livros, eles me deram uma revista de presente, uma revista chamada Vida e Saúde, né? E terminaram ali, e pediam para fazer uma oração. Podemos fazer uma oração? E eu falei, pode, né? Eles fizeram a oração, eu fiquei de olhos abertos, né? O horário, para mim, normal. E eles estavam indo embora. Quando eles estavam já saindo na porta, o moreno alto virou para mim. E nesse momento, eu fui tomado de uma raiva, um impulso, assim, que eu não tinha como explicar. E eu olhei para eles e falei, ó, se já fizeram, já venderam, vão embora. Já não são mais bem-vindos na minha casa, né? E aquele rapaz deu um sorrisão, abriu a bolsa e tirou um livro de capa rosa. Não, é um presente, é um presente para todo mundo. Só que era um presente que já estava aberto, estava subrinhado. Era um estudo do rapaz. E me deu o livro chamado O Grande Conflito. Ele deu um livro pessoal dele para você? O livro dele de estudo, de ouro teológico, eu não tinha como fazer nada, né? E eu peguei aquele livro e joguei numa biblioteca que eu tinha, com outros livros. E eles foram embora e eu fui com minhas atividades. Morem mais. Olha só, que coisa. Sandro, por que é que uma visita, até certo ponto casual, assim, por que é que isso desencadeou uma virada na sua vida? O que é que tem a ver? Porque você colocou o livro lá na estante. Quantos livros ficam na nossa estante sem a gente ter interesse? Às vezes, até os livros que a gente quer muito ler, ficam anos lá, né, esperando um momento. Por que é que isso desencadeou uma mudança? Bom, Cleiriane, passou um ano. E eu fui escolher um livro para ler. E aquele livro estava lá, peguei ele e comecei a ler. Um ano depois. Leio o livro inteiro. Leio o livro inteiro. E eu não entendi nada do livro. Nem a parte histórica, nada. O Grande Conflito. Nada. Por que será que esse livro te chamou a atenção, Sandro? Não sei. Era diferente, porque eu gostava de ler. Eu sempre fui um leitor assíduo. E li ele, guardei de novo, no mesmo lugar. Passou, acho que, alguns meses, fui procurar outro livro e estava lá de novo. Li ele totalmente de novo. Levei essa vez, uns quatro meses, para ler esse livro. Li com detalhes, né? E daí passou um tempo, eu li pela terceira vez e li pela quarta vez o livro. É mesmo? Mas por que você leu o mesmo livro quatro vezes sem entender muito? Eu não consigo explicar, mas é alguma coisa. Eu tinha que entender alguma coisa desse livro. Não existe livro ruim que você não aprenda nada. E quando eu li a quarta vez, eu entendi. Quando eu li lá, terminei o livro, eu percebi uma coisa. Essa senhora White, ela é fora da casinha. Porque como é que pode escrever um livro grosso e não querer dizer nada? Porque eu não entendia. Era grego aquilo para mim. Eu não entendia nada que estava escrito ali. E eu guardei o livro de novo. Mas houve uma situação, era uma sexta-noite, eu estava no barracão, e estava recebendo algumas ordens dos orixás, algumas tarefas que eu deveria cumprir. Eu me lembro que a última tarefa que as me deram foi o seguinte, você tem um livro na sua prateleira de capa rosa. Joga aquele livro fora, senão ele vai destruir a sua vida. E eu, como sempre, obedeci. Sempre. Nunca cogitei. Primeira vez eu fui para casa naquela noite, dormi, e no outro dia, quando eu estava indo para a mesa tomar o café da manhã, eu vi o livro. Eu vi o livro lá na prateleira. Eu fui lá e peguei o livro para jogar fora. Só que quando eu peguei o livro, eu fiquei pensando. Eu já li o livro quatro vezes. Como é que esse livro vai destruir a minha vida? Sentei na mesa com café e comecei a ler ele de novo, olhar. Só que eu percebi que tinha algumas passagens bíblicas que eu não tinha lido antes. Eu peguei o livro e fui até o meu quarto de novo, peguei uma bíblia que eu tinha e comecei a ler. O livro acompanhando com as passagens. Gente, quer dizer, dentro do livro fazia algumas referências, mas não tinha um versículo inteiro escrito ali. Não tinha, alguns até tinham, mas não prestava atenção porque era fora do contexto. Mas vem cá, a bíblia fazia parte da sua leitura cotidiana? Como é que era a sua relação com a bíblia? Meu pai faleceu há pouco tempo. Eu me lembro, pequeno, todo dia ele lê um versículo para os filhos. Dentro do espiritismo eu acabava buscando na bíblia algumas passagens para favorecer a minha doutrina de mortalidade. Nunca teve uma base sólida, mas eu usava alguns versículos fora do contexto. Mas essa era a minha única ligação com a bíblia. Fora isso eu não tinha muita ligação. E nesse dia você abriu a bíblia e começou a conferir os versículos. Leiriana, eu fiquei sete dias no meu quarto, sem comer direito, sem dormir. Em sete dias li todo o grande conflito. Gente, você vê como que é, né? É uma espada. Tem um versículo na bíblia ali em Jeremias que diz o seguinte que a palavra de Deus é como um martelo que bate na pedra e esmiúça. Porque para você ficar sete dias assim atônito. E tinha um detalhe legal, porque toda vez que eu já estava querendo desistir, porque toda vez que eu lia alguma coisa e que me abriu os olhos, eu queria desistir do livro. E eu escutava uma voz assim e eu achava que eram os espíritos, né? Hoje eu sei que é o espírito santo, né? Eles falavam assim, Sandro, vira a página. Eu escutava aquela vozinha, Sandro, vira a página. E eu ia fechar e parar de ler. Porque para mim aquilo era totalmente averso daquilo que eu acreditava. Então, a vez que eu ia parar, eu escutava aquela vozinha, Sandro, vira a página. E eu virava. E eram mais algumas verdades que eu descobria, que até então era muito claro. Vê que coisa, você já tinha lido o livro tantas vezes, não tinha entendido nada. E agora seus olhos se abriram. É, quando eu terminei de ler o livro, eu cheguei a uma seguinte conclusão. Existem dois tipos de pessoas. As salvas e as perdidas. E eu estava do lado das perdidas. Fazendo o que eu fazia. Tendo estilo de vida. Então, aquele grande conflito do livro passou para a minha vida. Você passou a viver um grande conflito. Tudo na minha vida. Porque eu continuei a minha vida normal. Eu ia para o centro, eu já não estava feliz. Não estava batendo, eu estava vendo uma mentira, sabe? E começou a desencadear uma série de discussões com o tio que morava. Morava comigo, com isso, com aquilo. Não ia bem. A empresa... Acabou que você não jogou o livro fora. Não. Não joguei o livro fora. Na época ainda que eu comecei ali, eu não li mais o livro. Não li. Peguei até uma certa raiva do livro. Porque ele quebrou minha identidade como pessoa. Tudo que eu era, ele derrubou. Mas a partir dali, sua vida já não foi mais igual. Não foi mais igual. Entrou um grande conflito, realmente. E dali, daquele momento até... Seis meses depois, eu já não tinha nada que eu tinha antes. Eu resolvi fechar o que eu tinha, abandonar o Espiritismo. Seis meses. Olha, você foi perdendo tudo. Perdi tudo. Alguns problemas judiciais. A gente acabou perdendo tudo. Tudo. Acabei indo morar de favor na casa de uma irmã. Só com a roupa do corpo. Gente, que situação. Mas, Sandro, qual foi o momento na sua vida que você teve aquele encontro com Deus, que mudou mesmo a sua história e você falou, a partir de hoje, eu quero ser um membro de uma igreja tradicional, eu quero ter a minha vida pautada pelos princípios de Deus. Que momento foi esse? Quando eu li o livro, eu não conhecia a igreja, nenhuma igreja. Eu conheci o livro, uma editora e uma autora. Eu não conheci uma igreja. Depois que eu abandonei o Espiritismo, passou-se quase um ano. Eu tentei suicídio três vezes, porque para mim, perdi o sentido de viver. Perdeu tudo, né? Sua vida, como você tinha dito antes, estava 100% enraizada ali no Espiritismo e agora você perde tudo? Então, não foi fácil. E daí eu estava começando a minha vida de novo. Foi quando eu acabei conhecendo uma pessoa, a minha irmã me apresentou uma pessoa, a Ariane, que hoje é minha esposa. E ela era Adventista, da igreja Adventista, sétimo dia. E um dia, assim, já estávamos com três meses de namoro. E eu ainda me intitulava Espírita, que era a minha referência, embora tenha nascido em berço católico, mas a minha referência era o Espiritismo. Então, eu falava que eu era Espírita, embora eu não praticasse mais há quase um ano. E um dia ela me chamou para ir até a igreja, assistir um culto. E eu tinha aversão ao evangélicos, em modo geral. Tinha aversão. E eu... A gente apaixonada, a gente faz tudo, né, querida? Eu peguei e fui. Cheguei um sábado lá e não foi legal o culto. As músicas tinham uma visita com uma sanfona muito alta, eu não consegui escutar um hino, não consegui prestar atenção na mensagem. E a gente foi embora. E minha sogra perguntou, e aí, gostou? As pessoas são diferentes. Eu percebi que era diferente. Mas, à tarde, tinha um... E havia um pastor de fora, num asilo São Vicente de Paulo, lá em Curitiba. E aí perguntou se eu queria ir. Você queria ir de novo? E eu falei, Ariane, vai? Vai, então eu vou, né? E eu fui. E quando a gente entrou ali, o pastor começou a pregar. Parecia que o senhor estava aí, olha. Ele começou a falar algumas verdades que eu tinha lido naquele livro. E algumas coisas que veio de encontro. E eu acho que ele foi a primeira vez que eu encontrei com Deus, realmente. Que coisa linda. Com Deus ali, sabe? Que eu queria saber quem era aquele homem que estava pregando, da onde todo aquele conhecimento. Eu fiquei extasiado. Ali, eu acho que foi o primeiro momento. Que eu comecei a conhecer uma verdade, que eu já tinha lido, relido, relido, mas não conhecia. Você sentiu em casa ali? Sentiu em casa. Que coisa linda, Sandro. Depois de quantos anos hoje, olhando para trás? Quanto tempo? Já faz 15 anos. Já vai fazer 15 anos desse ponto da virada na sua vida. E quando você olha para trás, como que você descreve essa segunda fase espiritual na sua vida? É muito difícil escrever com poucas palavras, Sandro. Muito difícil. Deus está me transformando, está me moldando. O processo final vai ser no céu. A gente sabe. Mas ele mudou 100% da minha vida. 100%. Quando eu me desliguei do Espiritismo, tudo, tudo ficou para trás. Ele me fez uma nova criatura. O processo até o batismo foi uma luta também. A gente sabe que não foi fácil largar tudo. As lutas sempre foram constantes. Mas Deus sempre, Ele é muito maior. Quando a gente tem uma luta grande, a vitória é muito maior. Muitos obstáculos você teve que enfrentar. Tem sido, tem sido. Mas Deus tem provado que Ele é Deus. E acima dEle não tem ninguém. E qual é a condição da sua vida hoje? Você trabalha com o quê? Hoje, assim, eu tenho um privilégio. Eu falo com um privilégio de dizer que eu sou um obreiro da Casa de Deus. Hoje eu sou assistente de publicações. Olha, relacionado com... Eu descobri que aqueles dois jovens que estevem lá, eles faziam parte de um ministério que a igreja tem para ajudar estudantes a venderem livros nas férias para pagar a sua bolsa de estudos. E eles são vinculados ao Ministério de Publicações. E hoje eu dedico a minha vida a esse ministério. A salvar outros Sandros, quem sabe, estão por aí. É, e a gente tem que só dar glória a Deus, hein, Sandro? Como Deus é bom. Que história maravilhosa essa sua. Vamos lá para o nosso momento aqui do ping-pong? Sucesso. Sucesso, salvar vidas. E o dinheiro? Hoje, hein, significante na minha vida. Perdão. Algo que a gente precisa muito. Um sentimento constante. De gratidão a Deus. Um perigo. Não estar perto de Deus. Uma grande necessidade. Família. Uma dica. Uma dica. Fuja de tudo que não é de Deus. De tudo mesmo. Um pedido. Um pedido. Pedido. Acho que o pedido é abrir um pouquinho mais, né? Oração. Um medo. Um medo. Um medo de não retribuir a Deus aquilo que Ele fez por mim. Uma grande mentira. Vida após morte. Casamento. Felicidade. A grande lição da sua história. É que Deus não esquece de ninguém. E o sofrimento. Passado. Um mistério. Sacrifício de Cristo. Sandro, eu sei que todo mundo vem aqui nesse programa, cheio de gratidão a Deus, mas esse momento curtinho aqui do nosso programa, eu queria que você olhasse para trás e que você mandasse um abraço de gratidão especial, que vai para quem? Eu acho que foi para a minha família, né? Eu quero agradecer a minha esposa, a minha filha, né? Eu ainda não conheço os comportores que estiveram na minha casa, os jovens que estiveram. Eu sei que no céu eu vou encontrar com eles, né? Mas especial a eles, mas especial mesmo a minha família. Ariane, porque ela foi o ponto crucial de eu conhecer a verdade, né? Deus usou ela, né? Para que eu pudesse pegar toda a parte teórica e fazer ela se tornar a realidade da minha vida. Ela foi o ponto, né? E a minha filha que foi o maior presente, né? Que Deus me deu na vida. Que bênção. Quantos anos tem essa filha? Dez anos. Olha que graça. E qual é o versículo bíblico que te acompanha? Eu gosto do finalzinho do versículo 4 do capítulo 21 de Apocalipse. Eis que faço novas todas as coisas. As coisas passadas já ficam atrás. Eu gosto do versículo, hein, Nino? Porque o maior sonho meu é esquecer do meu passado. É não ter memória disso. É não ter vivido isso. E ali Deus fala que as primeiras coisas já se passaram. Ali Ele faz um outro mestre, que a gente jogará dos olhos toda a lágrima, não mais dor, né? Mas esse versinho finalzinho, para mim, é a grande esperança. Que no céu, tudo isso que eu vivi, tudo que eu passei, ficará para trás. Que testemunho maravilhoso. Realmente você é um amado de Deus. Eu só tenho que te agradecer. Fico muito grata em você ter tido essa oportunidade de vir, essa disponibilidade de dividir um pouquinho de você, da sua história com a gente. Muito obrigada, viu? E a gente termina o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por esse testemunho tão maravilhoso. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozejássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto